Por que eu não me lembro das minhas vidas passadas? É delicado, né? Segundo os textos espirituais, diz que você pode ter lampejo dessa vida passada através de uma regressão de memória. Eu sei o que eu fui numa vida passada, fui até minha casa onde eu morei, vi como eu morri e fui na casa do... E dei meu nome, meu nome na vida passada foi Manuel Quirino. Mas você viu isso através de uma regressão? Eu fiz uma regressão de memória em 1979 com um mestre chamado Valdo Vieira. Hipnose? Não, ele foi fundador da projeciologia. Eu fui conhecê-lo para fazer uma projeção, acabei fazendo uma regressão. Quando eu fiz a regressão, eu vi um pé negro, eu sabia que era o meu pé. Você estava de olho fechado? Estava de olho fechado, ele me induziu a regressão. Ele falou, qual é a primeira coisa que você está vendo? A primeira coisa que eu vi, eu consciente, embora quase que num transe. Ele falou, o que você está vendo? Eu falei, estou vendo um pé negro. E ele foi perguntando como é que era o teu nome. Eu falei, meu nome é Mané. Eu estou no Pelourinho, em Salvador. Eu fui um vereador e estou falando, estou conversando e tal. E contando toda a história para ele. E quando eu voltei, junto com o Valdo, eu conto essa história e tento resgatar em 1995. Eu vou para Salvador, vou no Pelourinho, brinco com uma equipe que estava me acompanhando. Eu falei, eu me vi um negro baiano no Pelourinho. Aí nós fomos no... Ai, meu Deus, como é que chama? Ipade? Não. Me fugiu. Ipã. Sim. E eu consegui descobrir. Manuel Quirino. Fui até a casa dele. Quando eu chego na casa dele, era uma barbearia. Eu falo, na época o pai do meu filho falou assim, você sabe se nessa casa morou um tal de Manuel Quirino? O barbeiro falou, nessa casa morou o Manuel Quirino. Como é que eu sabia que a casa era lá? E toda uma equipe acompanhando, fiquei super emocionada. Fiquei mal, fiquei dois dias doente porque eu tinha visto. É mesmo? E uma coisa curiosa, né? Ele era um estudioso da cultura afro e eu com 11 anos escrevi um livro chamado Jogo de Bus. Caralho. E não sabia nada sobre eu, nada. Você nunca tinha estudado? Nunca tinha visto, imagina. Meu pai católico, minha mãe católica. Eu com três anos já tinha um terreiro em casa. Eu vou fazer isso. Legenda por Sônia Ruberti